Salve, rapaziada! Firmeza? O Zack de la Rocha, no mundo da música ali, ele é um dos líderes mais populares das últimas três décadas. No entanto, costuma ficar quase sempre longe dos holofotes. Por um tempo, ele dava as caras de vez em quando. Lançou uma demo com agora a baterista do Queens of Sunny Age, John Theodore, com o nome de One Day as a Lion. E depois apareceu numa faixa do Run the Jewels. Por um tempo, ele estava trabalhando num disco de hip-hop produzido pelo Trent Hesner, do Nine Inch Nails. Mas ainda assim, sem novidades. De vez em quando, o Rush Against the Machine saía, digamos assim, da sua aposentadoria. Eles dominavam festivais e logo depois sumiam novamente. Provavelmente uma escolha do Della Rocha, considerando que o restante da banda não parou de aparecer em alguns projetos. Temos também o surgimento do Prophets of Rage, que tentou reacender a chama do Rush Against the Machine. Mas sem o Zack, passou longe de causar o mesmo impacto. Daí então recebemos a confirmação que o Rush Against the Machine está de volta. Zack Della Rocha finalmente saiu da caverna onde ele estava escondido. Com o Zack completando 50 anos e o nome da banda aparecendo em inúmeras turnês e festivais, ainda há muita coisa que muitos não sabem sobre ele. O que o motiva, seus ideais e sua jornada. Tudo isso paralelo à história do Rage Against the Machine. Antes da gente continuar, não esquece, se curtiu o vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos que vamos. Tom Morello e o Zack Della Rocha, eles têm militância política nas suas linhagens. O pai do Morello participou da luta de libertação do Quênia no final dos anos 50 e início dos anos 60. E sua mãe era uma ativista dos direitos civis. O pai de Della Rocha era membro do coletivo de artistas ativistas do leste de Los Angeles, conhecido como Los Farms. Della Rocha era um rebelde chicano solitário em uma escola de brancos. Ele viveu com sua mãe na cidade de Irvine, desde os 5 anos de idade. Passou por uma fase de drogas e depois foi atraído pela ala do funk HC conhecida como Stray Red. Ele também entrou no mundo do rap e hip-hop quando começou a dançar break. Em contraste com a política fiada de rua do seu parceiro, Morello foi pra Harvard, graduando-se com honras em ciências sociais. O Rage foi formado do que restou da banda de Tom Morello, Lock Up. Della Rocha foi trazido depois de se separar da sua banda de hardcore, Inside Out. O Rage Against The Machine não ficou ali durante anos e anos e anos tocando em clubes, como a grande parte das bandas. Ao invés disso, a banda ficou conhecida rapidamente. Eles se formaram em 1991 e já em 1993 estavam na MTV. E após o lançamento do primeiro álbum, a banda foi imediatamente convidada a participar do festival Lollapalooza, de 1993. A banda explodiu de vez com o vídeo de Freedom. Sua abordagem política e as imagens do preso político Leonardo Peltier não eram nada parecido com o que as outras bandas faziam na época. A banda foi lançada e impulsionou a marca de 3 milhões de discos vendidos. Todo mundo em 1992 sabia as letras dessa música. Em 1996, Della Rocha e companhia lançaram o álbum Evil Empire, sob aplausos da crítica, e mais uma vez conquistaram disco triplo de platina. A banda tocou Bulls on Powerade no Saturday Night Live, mas foi logo interrompida depois de pendurar bandeiras americanas de cabeça pra baixo em seus amplificadores, como símbolo de protesto contra o apresentador da noite, Steve Forbes. Nessa época, o Zack Della Rocha começou a mostrar ainda mais sua postura política, usando o status de platina da banda como plataforma. Abrindo para o U2 em 1997, os lucros do Rage Against the Machine foram para causas como Unite, Women Alive e a Frente Zapatista de Libertação Nacional. Della Rocha entrevistou Nohan Jomsky, enquanto promovia as palavras de Howard Zinn junto a outros pensadores politicamente revolucionários. Foi também nessa época que o Della Rocha começou a defender publicamente o Exército Zapatista de Libertação Nacional, uma causa que ele conhecia desde a infância, graças ao pai ser um artista chicano de Los Angeles que falava da luta do avô de Zack. Isaac Della Rocha Beltrán, um revolucionário que lutou na Revolução Mexicana de 1910. Della Rocha concentrou cada vez mais a sua mensagem em como era ser um mexicano nos Estados Unidos, vendo seu povo, mas também pessoas de cor, tão desrespeitadas de várias maneiras. Ele foi fundador do Centro de Recursos do Povo em Highland Park, o Centro de Regeneração, um lugar para os jovens ticanos encontrarem sua voz musical e criativa. O espaço oferecia festivais de cinema para jovens, oficinas de grafite e um centro comunitário para crianças de Los Angeles, que precisavam de uma saída. The Battle of Los Angeles seria o último registro original de inéditas do Age Against the Machine. Foi lançado em 1999, vendendo quase 500 mil cópias em sua primeira semana e logo depois disco duplo de platina. A banda usou a Bolsa de Valores de Nova York como pano de fundo para o vídeo de Sleep Now in the Fire, dirigido pelo conhecido documentarista Michael Moore. A filmagem levou até lá centenas de pessoas, o que levou a uma série de problemas como funcionários da Wall Street chamando a polícia, que prendeu Michael Moore na ocasião. A banda tocou também antes da Convenção Nacional Democrata em 2000, em Los Angeles, e conseguiu incitar um tumulto em grande escala. A banda tocou também a polícia, que usou a voz e a talento e a musica, e a voz 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 e a voz. Quero atender contra essas políticas injustas. E por que a mal-t veterans são tão af josos de nós? Eles são af waitos de nós? Não! Não! altetem de nós! Eles não af Мúsicosense, eles estão af 이것os de você! O dia 7 de setembro de 2000 foi um dos últimos registros de De La Rocha na banda. Eles perderam para o Lean Biscuit no MTV Video Music Awards. O baixista do Rage Against subiu nas estruturas de um dos palcos no momento da premiação e todo o show foi parado por cerca de 10 minutos. Um mês depois, De La Rocha deixou a banda, declarando de certa forma que o Rage Against The Machine havia falhado naquilo que era sua missão. Renegades, que é o álbum de covers ali da banda, não era o projeto favorito de De La Rocha e aparentemente foi também uma razão para ele sair da banda. Até mesmo porque o resto da banda quis ter uma gerência separada para lançar o disco. Bom, o Rage Against The Machine está voltando agora para fazer uns shows. Queria eu que fosse com músicas novas, um CD novo. Pô, seria ideal. Mas aparentemente eles estão voltando só para fazer os shows mesmo, como eles já voltaram das outras vezes. Existe uma grande polêmica aí na turnê por conta dos preços dos ingressos. Porque como que é uma banda que enaltece o socialismo e cobra tão caro nos ingressos e em contrapartida o Tom Morello está ali no Twitter e tal, rebatendo o pessoal que está falando essas coisas, mostrando qual que seria o real custo dos ingressos, como que as empresas que vendem os ingressos injetam mais no valor ali final do ingresso. O Zack De La Rocha e o Rage Against The Machine, eles optaram de levar a mensagem deles através da música. E para isso eles precisaram se aliar ao inimigo, que seria o capitalismo. Mas, cara, não existe isso. E eles com certeza têm total consciência de que nós vivemos numa sociedade capitalista. E a partir do momento que você faz qualquer coisa para sobreviver no capitalismo, você faz parte das engrenagens do capitalismo. Eu sempre acreditei muito em ideais socialistas, ainda mais ali na minha juventude. E claro que ao passar do tempo você vai tendo que sobreviver ao sistema. Só que eu acho que a grande mensagem é lutar cada vez mais por mais igualdade. Claro que é um grande sonho, mas se ninguém estiver lutando por isso, cada vez mais quem está lá em cima vai ficar mais em cima, quem está embaixo vai ficar cada vez mais embaixo. E você, curte o Rage Against The Machine? Está ansioso pela volta deles? Ansioso para, quem sabe, um show aqui no Brasil? O show aqui no Brasil, cara, pode ser que causasse algum tumulto, né? Polarização e extremismo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ninguém consegue mais conversar direito. Admitir o que está certo de um lado, admitir o que está certo de outro. Admitir os próprios erros. Então é isso, rapaziada. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se Satanás quiser, estamos aí na próxima. Valeu!